Sem dinheiro pra comprar uma árvore de Natal, Paulo foi lá e se empenhou com um cabo de vassoura, um sarame e esses papéis que eu piquei. Nós fizemos uma árvore que nossa filha tanto queria. Mostrar aqui pra vocês em detalhe nossa árvore. Ela ficou assim, olha. Tá vendo? Isso aqui é um cabo de vassoura, tá? Não tinha tinta branca, pintou de verde pra tampar. Vocês podem ver que aqui, ó, teve que desgastar um pouquinho pra encaixar. Essa estrela que é da outra árvore de Natal, tá? A gente perdeu. Isso daqui é folha A4, gente, que é um papel, gente, ó. Deixa eu pegar aqui, vocês verem. É papel que eu cortei, ó. E o Paulo colou nos arames, ele cortou uns pedaços de arame e colocou aqui. O pisca-pisca do ano passado, as bolinhas do ano passado, ó, não são muitas bolinhas não, ó. E base é aqui, ó. Deixa eu puxar pra cá, ó. A base é esse pote de parafuso. O Paulo guarda ele de parafuso, né? Ele quebrou, ele fez aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar. Ó. Ele furou a tampa. A gente ia botar isso aqui, né, num paninho, assim. Mas é tipo de um fuchicão pra guardar, mas deu tempo não, tá? Natal chegou e nós estamos aí com a nossa árvore aí, ó. Linda e bonita, tá vendo? Minha filha queria uma árvore e a gente não tinha dinheiro pra comprar árvore. Então, tem aí árvore pra Dudinha, que ela ficou feliz da vida. Né? Pelo menos a árvore não faltou nesse Natal. Tchau. 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 Tchau.